O Viterbi é baseado num princípio que era já utilizado em outras áreas, na época que o algoritmo foi descoberto, em 1969, ou 1967, não estou certo, mas ele chamava principalmente o pessoal de controle de programação dinâmica. Essa programação não tem nada a ver com linguagem de programação, programação de computador, esse é um termo que denota uma estratégia de busca quando a nossa métrica, a figura de mérito que a gente está tentando maximizar, ela é acumulativa. Então, tanto para fins de somar ou sempre subtrair, querendo maximizar ou minimizar, mas a gente vai ver que esse princípio é usado em diversos contextos, e o Viterbi aplicou pela primeira vez nesse contexto específico da decodificação de código convolucional e aí se manteve o nome dele no algoritmo. Mas esse era um algoritmo que já é utilizado na época para outras aplicações. Então, eu vou tentar, extraindo aqui do livro Esclar, esse exemplo, colocar para vocês os princípios básicos do que seria a programação dinâmica na qual o Viterbi se baseia. Então, vamos considerar que a tarefa é achar o caminho mais rápido de Londres para Viena, e isso é uma treliça onde cada um dos ramos indica o tempo de viagem. Então, a gente quer minimizar esse tempo de viagem e a gente nota que é uma situação onde você só soma, você só vai acumulando esses tempos de viagem. Está certo? Então, isso vai permitir que nós apliquemos o seguinte princípio da programação dinâmica. Para achar o caminho ótimo, eu poderia listar todas as possíveis maneiras de chegar, que seria equivalente ao que a gente chamou de força bruta no slide anterior. Então, eu veria todas as possíveis maneiras, somaria todo mundo e escolheria o menor. Mas a gente vai tentar fazer uma coisa mais inteligente um pouco. A gente vai tentar descartar opções. A gente vai tentar usar alguma regra, alguma heurística que nos permita descartar alternativas. Ou seja, descartar caminhos. Então, bora pensar aqui. Uma primeira heurística que é, digamos, esperta, apesar de não ser correta, é a raciocínio seguinte. Se eu estou saindo de Londres, eu vou pegar o caminho para a próxima cidade, que é o mais curto. Então, por exemplo, ao invés de viajar 10 horas para Amsterdã, eu posso viajar só 8 horas para Paris. Então, eu vou para Paris. Aí, aqui em Paris, eu também faço uso dessa mesma ideia. E aí, ao invés de viajar 10 horas para Munique, eu viajo apenas 8 horas para Beysel. Então, eu iria agora de Paris para cá. E aí, notem o que pode acontecer com esse tipo de decisão que é local. Ou seja, uma decisão que ela é incremental. Ela não está olhando um contexto maior. É que eu posso, pegando esse caminho, chegar numa situação onde, para a Viena agora, eu só posso chegar se eu viajar 13 horas. Então, talvez não compense o caminho por aqui. Eu economizei alguma coisa, mas depois eu tenho que gastar um tempo grande. Então, isso acontece na nossa vida. Tu não sabes qual é o ótimo. Se é, por exemplo, você investir num curso longo, mas que depois pode lhe dar um emprego que lhe pague melhor. Ou fazer um curso curto e receber logo dinheiro. A gente nunca sabe porque não há uma chance de entender no estado futuro o que vai acontecer. Então, no estado futuro que aqui, por exemplo, nessa cidade a gente se localiza, eu tive que pagar 13 para chegar em Viena em termos de horas. Pois bem, então assim, eu dei essa explicação para afastar, digamos, qualquer motivação para adotar uma decisão local que especule acerca do futuro. Ou seja, que imagine que eu possa tomar uma decisão sem conhecer o futuro. Não, não é isso que a programação dinâmica permite. Agora, ela muito inteligentemente, ela permite o seguinte. Se, vejam se vocês concordam, eu tenho vários caminhos para chegar em Munique. Se a minha cidade, Munique, ela está em um determinado instante de tempo, por exemplo. Ela é a terceira cidade que eu visito. Certo? Ela sendo a terceira cidade que eu visito, eu posso chegar nela a partir de vários caminhos. Em um dos caminhos eu investi 10 horas, em outro eu investi 12, em outro eu investi 25. O que é interessante é raciocinar da seguinte forma. Como você assume que já está em Munique aqui, como uma hipótese, o caminho mais rápido é o único que você precisa memorizar, porque ele nunca vai ser superado a partir de Munique para diante pelos caminhos que já chegaram aqui com uma soma acumulada maior. Porque, ora, se de Munique para Viana eu tenho 8, eu vou somar 8 para qualquer um dos 3 possíveis caminhos com os quais eu cheguei em Munique. Então, qual é o princípio da programação dinâmica? Dado que você está em um certo estado, em um determinado instante de tempo, o único caminho que você precisa guardar é o melhor caminho para chegar até aqui. Certo? E eu faria a mesma coisa para todas as outras cidades que estão concorrendo com Munique. sempre guardando o melhor caminho para chegar até aquela cidade. E aí, eu vou adiante até a última. E aí, na última, eu vou poder, então, escolher realmente quem é o melhor caminho. Então, se você ficou confuso, dê uma lida acerca de textos de programação dinâmica. Mas esse é o princípio geral de, ao invés de você fazer uma decisão local, como naquele nosso primeiro exemplo, de ir pelo caminho mais curto, e daí ficar eventualmente travada no estado, você não é tão ambicioso, mas você pode raciocinar o seguinte. Se eu estou em Munique e cheguei nela, vindo por esse caminho que custa 10 mais 9, 19, mas eu também posso chegar nela vindo por esse caminho 8 mais 10, 18, por hipótese, se eu estou em Munique no instante T igual a 3, eu não preciso mais considerar esse caminho via Amsterdã. Porque não interessa mais o que eu vou fazer no futuro. Mas o fato é, eu já sei o meu passado, chegar aqui gastando 18 é melhor do que gastando 19. Então nunca esse 19 agora, saindo de Munique, notem que os dois, tem que estar sendo considerados como estando no mesmo estado. Eu não posso comparar, por exemplo, o que acontece com Munique em 19 ou 18, versus o que acontece em outro estado. Mas olhando para o único aqui, estado que eu estou considerando, esse caminho de 18, ele sobrevive, enquanto que esse de 19 eu posso descartar. Esse que é o princípio da programação dinâmica.